Se você tivesse a opção de deixar a sua cozinha integrada ou separada, como é que você iria escolher? No projeto de hoje a gente fechou a cozinha que era integrada com a sala e eu vou te mostrar o resultado disso, então vem comigo! O projeto que vamos mostrar hoje já tem um vídeo aqui no canal, mas quando ainda estava na fase de obra, onde a gente mostrou um pouquinho sobre os revestimentos e as mudanças que foram precisas no apartamento antes dos clientes entrarem. Então se você não conferiu ainda, confere lá e aproveita e já se inscreve aqui no canal e liga as notificações que é para não perder nenhum vídeo novo. No vídeo de hoje a gente vai mostrar como ficou esse projeto depois de tudo pronto. Então fica aí, já me conta aqui, você acha que fazer essa separação de cozinha e sala foi uma boa escolha? Me conta nos comentários, mas eu já vou adiantando que por ter uma boa área social, a cozinha ainda ficou com uma ótima área de aproveitamento. Prontos para começar o tour por esse apartamento? A gente já vai começar logo no hall de entrada. Abrindo a porta do apartamento a gente dá de cara com um painel de madeira, que está ali para deixar camuflada a porta da cozinha, que acabou sendo colocada no projeto por conta dessa separação na cozinha com a área social. Então a gente tem esse hall onde a gente tem esse painel com uma portinha camuflada ali e a gente vai ter também um acesso pro lavado a partir dele. E a partir desse hall a gente também já tem uma visão da sala como um todo. No lavabo não tivemos grandes mudanças, mas a construtora tinha entregue uma bancada em mármore com uma cuba branca e a gente resolveu mudar para uma cuba no mesmo material do restante da bancada, o que fica mais imponente, mais bonito para um lavabo. No restante do espaço a gente está trabalhando com papel de parede e espelho, de uma forma simples que consegue trazer ali uma elegância. Entrando na cozinha então, esse ambiente que ficou ali separado, a gente tem uma ótima área de bancada de trabalho, onde ficou um fogão embutido, espaço de pia bem grande e a gente tem em cima da pia um grande armário aéreo também. Como a pia é um lugar bom de ter uma iluminação direta e não só essa iluminação que vem de trás, para você conseguir enxergar bem ali o que você está fazendo, a gente trabalhou no móvel uma iluminação que vai trazer esse apoio de luz para a área da bancada. Então é uma fita de LED que fica ali bem disfarçada no próprio móvel. A gente tem também mais uma torre ali de armários, onde ficou o micro-ondas e a geladeira. E separado a gente ficou ainda com um cantinho alemão, que é para aquelas refeições rápidas. Como são dois ambientes separados, a cozinha e a sala de jantar, era importante para eles ter esse espaço para refeições rápidas e de uma forma confortável. Por isso a mesa. O canto alemão foi feito para que as cadeiras não ficassem atrapalhando o dia a dia da cozinha, então fica um pouquinho mais recuado ali e o resto da cozinha consegue ter um bom funcionamento, mesmo que tenha alguém sentado na mesa. Além disso, tendo o canto alemão, foi criado um banco baú, onde a gente consegue ainda armazenar um pouquinho mais de coisa, que sempre a gente precisa ter espaço para guardar. Esse apartamento conta com um grande diferencial, que hoje em dia não são todos os apartamentos que têm isso, que é uma boa área de serviço. Então a gente tem uma boa área de lavanderia separada da cozinha, além de ainda ter um banheiro de serviço e uma dispensa. Então bastante espaço mesmo para conseguir deixar tudo bem organizado. Nesse mesmo espaço da lavanderia tem um acesso para uma sacada técnica, onde fica ali o espaço pré-condicionado e tudo mais e a gente conseguiu trazer para essa lavanderia também um bom uso de espaço ali de armário, além de ter o espaço do tanque, máquina, que seria o mais convencional para uma lavanderia mesmo. Indo agora para a área social do apartamento mesmo, a gente tem, como eu já disse, uma área bem ampla. É uma sala grande, mas que tem uma característica não tão fácil de ser ocupada, porque ela é bastante longa. Então isso não ajuda para a gente conseguir colocar ali vários móveis ou ocupar de uma forma um pouquinho mais tradicional. Então isso fez com que a gente trouxesse algumas soluções um pouco diferentes. Para a parte da sala de jantar, a gente tem uma mesa boa de oito lugares, espaçosa, com um pendente, deixando bem marcado esse ambiente. Mas para a parte da TV, a gente criou uma solução um pouquinho diferente. Colocou um grande sofá e daí só esse sofá mesmo, ao invés de colocar sofá mais poltrona, que ia acabar ficando no caminho, que a gente tem uma sacada saindo ali da sala. Então é uma área também de passagem e não só de estar e TV. E daí a gente tinha o local da TV bastante longe, com um pilar bem no cantinho, assim, que iria deixar essa televisão ter que ser ainda maior para você enxergar bem do sofá. A solução usada aqui foi criar um móvel grande, mas disfarçado. Então é como se o painel da TV estivesse vindo um pouco para frente, para frente do pilar existente, inclusive. E a gente criou um móvel que tem utilidade, mas visualmente é como se fosse realmente um painel com espaço embaixo ali de nicho para equipamentos, de uma forma mais convencional. Então no pedaço onde não tem o pilar, a gente está aproveitando para armários todos os cantinhos, mas armários com uma portinha de toque, ou seja, a gente não tem ali um puxador mostrando que aquilo é um armário. Olhando realmente você tem a sensação de que é simplesmente um painel com alguns frisos, o que já seria interessante de ter dentro de um painel tão grande. E ainda na lateral a gente criou um uso que tem a ver com a sala de jantar, que é uma cristaleira com espaço também de adega. Então ficou bem composto e trouxe essa TV um pouquinho mais para frente. Ainda assim a distância entre a TV e o sofá é grande. O centro da sala é bem espaçoso. Então a gente trouxe ali uma mesa de centro num bom tamanho com dois puffs. A gente consegue assim ter esse centro bem ocupado de uma forma proporcional ao espaço e também trazer mais dois espaços para sentar de uma forma que fica um pouco mais despojado. Se a gente colocasse ali duas poltronas, como eu já disse, ficaria no caminho. Então assim a gente consegue ter esses dois espaços móveis que podem estar acompanhando realmente o dia a dia ali dos usuários da casa, como um apoio para o sofá, como um lugar a mais para sentar ou da forma que eles acharem que faz mais sentido mesmo. A suíte master desse apartamento tem uma ótima área de armários. Isso porque a gente tinha logo na entrada um grande corredor que já foi pensado para realmente virar ali um closet. E além disso a gente virou para a parte do quarto com armário também. Então é realmente uma área bem grande de armários para conseguir trazer ali tudo que eles precisam para dentro do quarto. No cantinho, justamente nessa virada ali dos armários, ficaram alguns nichos para poder quebrar um pouco tanto armário e trazer um pouquinho de coisas decorativas junto com o espaço de armário. E virado para o quarto a gente tem também uma grande porta ali de espelho que ajuda a trazer uma certa amplitude e quebrar também todas essas portinhas de armário. Então apesar da gente ter bastante armário, ficou também de uma forma confortável, harmônica. Os móveis que estão na suíte, a cama, as mesinhas de cabeceira, os clientes já tinham e a gente conseguiu trazer isso de uma forma bem bacana para o projeto também criando esses outros móveis para conversar de uma forma diferente porque eles são um pouco mais modernos, mas que conversou muito bem. Na frente da cama a gente tem um móvel para TV onde no cantinho foi criado um pequeno espaço de mesa que é para poder dar aquele apoio de um home office caso seja necessário ou pode ser usado também ali como uma penteadeira. Então a gente conseguiu trazer isso sem comprometer a área de circulação do quarto. E a gente tem também ali a grande área do banheiro integrado junto com esse quarto onde não foram feitas muitas mudanças porque tanto a bancada como os revestimentos já foram entregues pela construtora e a gente conseguiu realmente fazer ali a parte dos armários para compor com isso além do nicho dentro do box que também foi feito. Além da suíte master, a gente tem outras duas suítes no apartamento. Os banheiros não foram muito mexidos então a gente vai focar aqui no vídeo mais em relação aos quartos mesmo. O primeiro quarto que a gente está mostrando aqui é o quarto da menina, da filha do casal que ainda é pequena e já conseguiu ocupar super bem também o quartinho dela. A gente criou um bom espaço de armário também aproveitando a maior parede que teria para isso. O cantinho da cama que também tem ali alguns móveis aproveitados da casa anterior pelo menos no primeiro momento. E o grande diferencial do quarto está ali no móvel da TV e área de trabalho onde a gente conseguiu trazer uma forma de casinha um pouquinho desconstruída que é para ter a casinha que ela gostaria no quarto sem ficar algo cansativo. Outro diferencial também são as paredes que são todas corde rosas que tem a ver com esse momento que ela está passando mas é algo também simples de ser trocado caso ela queira. Ao lado do espaço da mesa foi criado um outro cantinho de apoio que é um banquinho, onde hoje em dia está sendo ocupado pelos bichinhos mas também pode ser usado para que ela sente. E embaixo a gente tem vários nichos e esses nichos para criança são ótimos porque você consegue realmente guardar uma grande quantidade de brinquedos ali e depois quando vai mudando o uso você também consegue estar aproveitando bem esse espaço de uma forma que fica bem bonito dentro do ambiente. O último quarto é um quarto barra home office. É um quarto que nem sempre é usado então tem também esse uso de home office por isso a gente tem o espaço da cama bem planejadinho um espaço de armário também aproveitando bem o espaço do quarto e a mesa de trabalho que é onde hoje em dia está sendo usado como home office na casa mesmo. E para fechar o tour a gente tem a varanda que dá tanto para a sala como para o quarto do casal. Uma varanda com uma boa área e uma linda vista onde você consegue ver ali uma área verde que integra bem tanto o espaço da varanda como da sala mesmo. Nesse espaço a gente tem uma churrasqueira que já foi entregue ali pela construtora com um móvel de apoio e uma mesa que é para poder aproveitar bem esse cantinho e aproveitar essa vista também. E aí, gostou do projeto? Quando você viu o primeiro vídeo você imaginou que ia ficar desse jeito? Se você gostou já deixa aqui aquele like, compartilha também quem pode gostar e até a próxima! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti